Mito na área! E aí galera, sou o Jonathan Buey, falando aqui do canal Jonathan Mito, se inscreve no canal, deixa o like e não perca tempo. Hoje estamos aqui com mais um quadro do canal, é o quadro em tonelo épico, é, sempre que estiver um duelo no nosso canal, é um duelo épico incrível, coisa sensacional que você vai fazer. E hoje eu estou trazendo aqui um castelo dourado de Stromberg contra um dos piores Scalters do deck, meu amigo, que loucura foi o duelo. Parece que você está aqui narrando esse, narrando aqui esse duelo. Lá, ó, dentro da fita, né, saiu com carta mágica, com a margem de cama, passou o turno, derolve, joga fora. Passou o turno com o cara, logo a mão também não estava lá, mas coisa, eu não tinha o campo, né, eu não tinha o campo, só resolvi passar mesmo. É, 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 é aquele tipo de deck que você pode tomar café, pode cortar um pedaço de queijo, entendeu? Pode cortar um pedaço de queijo, pode passar comigo, no zack, no facebook, e a partida não vai ser terminada ainda, né, entendeu? Então você pode fazer um manche de tudo que você vai estar bem longe, hein. Se tem nada, vai recuperar lá, vai ter um pico, uma valdinha psíquica. Acabe fazendo assim, nada de termina. Tem um pico de tiroides. Espirantra sempre tem que ter roide na mão. Eu prefiro fazer um zeta, porque depois de voltar a sua música, eu vou banir isso com um zeta, tá? Mas é isso, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho o efeito lá do... O efeito lá do... Tudo aí, tá? Luz que tá fixa, né? Rápido, né? Agora eu abate com um pico, eu fico com 100 pontos de vida, né? 100 pontos de vida, meu parceiro, cara. Eu tenho 4 mil ali, só como tá a situação... A minha situação é instituída. Eu espero aqui. O cara ficou parado, ó. Vou ter lavado de dois monstros dele lá. Toma sapatinho de cristal, porque ele não pode ressacar direto. O monstro dele sai de campo, né? Porque é o efeito lá do metafísico. Ele tem que ser removido. Quando ele é enfocado, lá para uma educação especial. Um turno depois, ele tem que ser removido. No campo. Um monil, vou lavar agora. Eu vou bater com um no pico? Não mesmo. Tomei na prisão de missão. Bandei o monstro do cara. Lá. Puxa um negalos. Ele botou mais uma carta nátil. Foi bonito. Botou a carta de atuação de aula, cara. Para ganhar a vida. Ó o cara, vou bater com um curivo. O cara ia bater com um curivo. E eu, mais uma vez, tomo em prisão de missão. Fica bem observando que ele também está morrendo, né? Você fica pra lá. Está morrendo. E uma corrente. Olha uma corrente. Olha aqui, olha. Ele é um vira, desvira, um vira e desvira. Aí o Dragon tirando metafís. Só com o pecado. Eu tinha o pefeito do páscoo. Ele tá com o castelo. Eu estava precisando. Estou com 100 pontos de vida, cara. 100 pontos de vida. Tio pefeito. Trouxe o páscoo. O nome de defesa. Ele está exatamente a carta que ele faz. Ele tem vida. 1. Tomou mais mil. Lava gole. E aí ele consegue buscar outra pessoa que está na imagem. O fim do meu nome, cara. Conseguiu pegar. Olha o que acontece, ó. Tanto de cartas lá que foram banidas pelo efeito, né? E o cara ganhou o quê? Ele foi beneficiado com... Ele foi beneficiado com as minhas cartas banidas. Meu cartas tudo banho. 10 cartas tudo por deck. Olha o quanto de perder. O cara ganhou, né? O cara foi beneficiado. O cara ganhou. Ele foi beneficiado com as minhas cartas. Ele foi beneficiado com as minhas cartas. Vamos mais lugar agora. E aí... Carco, gente, dá o passeio, dá o passeio Botei o Gremajú, pago ele de 400, meti a porrada lá com a tua, 1.900, meti a porrada E compra a carta Compra uma Eu não vi o de lava agora Vou minha carta com a outra da mão O cara fica com duas cartas agora Passa o turmataninho, cheio E lembrando que o nosso Gremajú não é invocação sensual, é invocação normal Um dato da idade do Ani Aí ele fica na cara Eu resolvi tirar o Gremajú Lava a gola de Sena E atacar o Gremajú 4 de Sena Aí ele fica no Pitroid Puxa, só tem uma carta no deck O cara se rendeu porque no outro turno ele ia perder por decaut E é isso aí galera Deixa o like, se inscreva no canal, comenta alguma coisa nos comentários Fica atento aí Até o próximo vídeo Um abraço do Mito E o grupo do Whatsapp na descrição se você quiser entrar live no canal todo dia de tarde pra noite É hora de... Um abraço do Mito